Facebook também que está logo acima aqui da câmera do Cerebebs, você pode participar à vontade, troca ideia com a gente, compartilha live, chama todo mundo para trocar ideia com a gente e ontem funcionou muito cara, eu gostei muito do que a gente fez ontem, daquela campanha para as pessoas mandarem fotos, foi muito legal. Eu me senti importante e vocês mandaram muito bem, eu cheguei em casa ontem, depois fiquei vendo todos, dei RT em alguns que achei mó legal, mostrei para a Fê, falei, Fê, a gente faz coisas importantes. Olha que orgulho, foi legal para caramba, vocês mandaram muito bem e eu fico feliz, obrigado. Oi gente, posso fazer o é hoje agora? Você podia vir. Faz o é hoje então. É, né, fazer o que? Vai lá, Josme. Vou fazer a mágica, quer ver? Como a Marcela não está aqui, eu peguei o figurino dela, passei um batonzinho, uma make rápida, pelo menos para parecer o pessoal não sentir falta. Dela, tá bom? Então é hoje, vamos lá então, né, eu deveria ficar com a ficha que eu não consigo ler, né, finge que você está lendo, isso. Hoje é 6 de abril. Pausa, uma pausa, vai lá. Hoje é 6 de abril, Santana de São Francisco Sergi. Exitado. Sabe como é que a Mayara F entrega o roteiro para a gente? Ela faz assim, ó. Sim, ela olha bem no fundo dos seus olhos. Quantas coisas no chão. Vou reproduzir para o sereia, reproduz para o sereia, para o pessoal em casa ter. Quantas coisas no chão. É assim, ó, ela vem mó fofinha com o roteiro. Toma um roteiro. E vai embora. Joguei alguma coisa no chão. Nossa, vocês estão jogadores. Ah, o Good Vibes? Isso me faz pensar no giro. Assim? No giro? Do Book. Nossa, muito Good Vibes, né? Vocês acabaram de pegar, porque eu estou com uma presilha aqui na roupa, mas tudo bem. Não era para mostrar. Desculpa, figurino. E aí, se a lasanha chegou? Eu te servi, que cara você faz? É o Lemori Feliz. Namore com alguém como a Marcela olha. Para uma lasanha fictícia. Não, é namorado nem imaginária. Imagina de verdade. Namore com alguém que te olha. Como a Marcela olha. Para a lasanha imaginária. Ó, o próximo bloco. Melhor mesmo seria namorar com a Marcela, porque ela tentou brincar. Calma. Agora. Bonifica Moral. Esse é o maior merchan, o mais de graça que a gente fez na vida. Bonificador Alpha, a gente quer alguma coisa de vocês. Pode mandar pão, qualquer coisa. Atila KW, a gente quer você aqui como convidado. Muito. Se você conhece, marca esse vídeo. Marca o Atila KW, foi no Twitter dele. A gente quer ele como convidado para ontem. É até legal da gente relembrar um pouco, porque está todo mundo ligado. Mas tem uma galera que talvez não esteja sabendo e tal. Só para falar do menino do Acre, que desapareceu e tal. Sim, então. A história é essa. Que o rapaz aí desapareceu e deixou 15 livros criptografados. Criptografados, para quem não sabe, é escrito em código. Eles estão sendo decifrados agora, esses códigos. E uma estátua de mármore dentro do quarto dele. Ele desapareceu, enquanto os pais dele estavam viajando. E aí o Cid do Monsal foi um dos primeiros a noticiar isso. E aí a galera achou lá e falou, ah, é brincadeira dele e tal. Vai ser uma bela stalkeada. A gente podia marcar a Taylor Swift e, ó, temos uma pista já no último post dela aqui. Green Light. Ela está ouvindo o Lorde loucamente, hein? Então, eu gosto da Taylor Swift. Eu acho que ela conseguiu se reinventar no último álbum dela. E eu não me estranharia se ela mandasse um CD de um álbum de hip-hop ou rap, coisas do tipo. De verdade. Eu acho que ela vai acabar fazendo uma parada geral, assim. Mas eu acho que ela ficaria bem, de verdade. Eu acho que ela faria bem qualquer coisa que ela fizesse. Eu acho que ela é boa. E, logicamente, que ela faz muito bem música para os crushes, né? Porque quem nunca usou uma música para mandar indireta para o crush da Taylor? E, ó, Taylor Swift é amiga da Hayley Williams para a morte também. Podia fazer um CD mais rockinho, assim. Eu gostava dela no country pop também. Eu achava tão legal. É, por isso que eu chutei o country. Eu achei que ia ser legal. Vamos ver o próximo. Deixa eu ver outra foto. Olha essa no piano. Olha essa no piano legal. Olha que foto. Nossa, que foto. Meu, ela é maravilhosa. Ela toca pra caramba. Ela é demais. Olha quando... Eu fico feliz quando minhas fotinhos dão, sei lá, os 2 mil, 1.500, 2 mil likes lá. Ela está com um milhão. 1.419.675. Ajuda ela, dá um like, por favor. Deixa eu dar um like aqui. Desculpa, Taylor. E quando alguém fala, ah, nossa, mais de 20 pessoas comentaram meu post, 48 mil comentários. E ela fala ainda, ah, eu li todos, gente. Nem se a equipe dela se separar toda, ela lê todos. Que foto maravilhosa, não? Eu volto por ela. E multi-instrumentista, a mina, não? Ela é demais. Não, ela é uma talentosa. E eu acho que ia ser interessante depois que ela deu essa guinada aí pro mainstream, pro pop e tudo. Eu acho legal se ela voltasse pro country. Olha esse pernão. Uma enaltecida. Deixar a Ivete toda com inveja agora. Jogo de luz, né? Faz com o Deus Palmito Branco. Vamos instalkar essa foto aqui, então. Das canelas lisas que nem parmitos. Vai ser essa? Vai ser essa, então. Vai lá no Instagram da Taylor Swift. Usa a hashtag vírgula ponto mix. Pergunta pra ela o que vai ser desse próximo álbum dela. Em português mesmo, deixa ela louca. Não, escreve lá. Taylor, qual é que é, fia? E usa a hashtag que a gente vai estar aqui a um de vocês na sequência. Simples. Webs aí. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Alice. Eu tenho um canal no YouTube chamado Ali Aqui. E eu falo sobre cinema, eu falo sobre séries de televisão, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, é basicamente isso. Vamos conversar um pouco sobre as coisas que estrearam agora, né? Sim, isso é o maior legal da gente. Intervalo, a gente estava fazendo aquela stalkeada maravilhosa na Taylor Swift. Nas coxas da Taylor Swift, né? Cara, e a galera foi aqui, ó. Taylor, miga, conta pra gente como é que vai ser esse novo álbum aí. Gente, vocês repararam que depois que a gente pediu para as pessoas stalkearem, a gente estava só com um milhão de curtidas. Foi para um milhão e trezentos e quinze mil likes. A gente proporcionou mais trezentos e quinze. Mentira. Óbvio que mentira. Óbvio que mentira. Olha o Stephen. Luiz Henrique Andraus. Ah, Marcela! Ele é um danado. Ele já foi stalkeado, né? Ele já foi. Olha só. Acho que sim. Foi para ele que eu mandei beijo hoje no ar. Luiz, beijo. Aliás, vamos mandar uma sarrada de beijo para o pessoal do Facebook? Quem vem me ajudar? Eu? Então vem, Kit Kat. Eu vou ver daqui. A sarrada de beijos, Rô. Quem, 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 quem? Juli! Júnior Silva também está aqui. Quem mais? Quem mais? Vamos ver. Kit, cadê eu? Júnior pergunta. Estou aqui. Paulo Oliveira, Bruno Polidoro, Gabriel Menezes. Juli Suzane. Quem mais? Bruno Polidoro. Aninha. Aninha Santos também. Tem mais um monte de gente aqui. Miguel Botelho. Flávio Santos. Deixa eu ver quem compartilhou. É. Boa. Ariadne Sarra está aqui. Não, Sara, perdão. Rodrigo Bueno. Nós temos uma pessoa incrível, a mente pensante dessa bagaça toda. O CEO. O CEO. Presidente. Parabéns pra você. Só eu que cantei parabéns. E já está com um look incrível, perceba? É verdade. O look do PM do Rodrigo aqui. Ele está Capitão América na camiseta. Seja bem-vindo, Rodrigo, agora na frente das câmeras. É, né? Essa camiseta do Capitão América é incrível. Muito bom, né? Capitão América é flash. Gente, eu fui numa estreia do Homem de La Mancha. Aí, quando acabou o musical, eu encontrei o pessoal do Acesso Cultural. Eles me cumprimentaram. Sabe o que eu me senti? Importante. Me senti a pessoa que vê peças e estreias, entendeu? Você estava com o dono da bagaça toda? Mas você é importante, gente. Eu amo. Todos pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. Tudo termina, hein? Ai, meu Deus do céu. Olha, ganhei meu dia. É tipo o La La Land, né? E foi espontâneo. Ninguém falou nada. Não, né? É, não. Já foi isso. Tchau. Obrigado.